O Melhor da Poesia O Melhor da Poesia O Sertão é Nordeste Brasileiro E nada queremos do estrangeiro As coisas mais nossas são beleza Amor, poesia e natureza É Sertão O Melhor da Poesia Cantada no mundo O Melhor da Beleza Pura de um luar Onde a natureza Respira profundo Do chão do sertão Do meu lugar Se chovesse Ficasse tudinho molhado Não tinha deixado O meu sertão torrar Esse dom que o Nordeste Tem desde o passado Faz o Nordestino viver a cantar Mas com toda a riqueza desse mundo Nosso povo não queria sair A descer num sofrimento profundo Só porque nós queremos existir Sertão é Nordeste Brasileiro Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL